Datam do século XVII os primeiros projetos para a canalização das águas do Rio Carioca em direção ao centro da cidade. Mas foi a partir do século XVIII, durante o governo do Gomes Freire, aquele que dá nome à rua no centro da cidade, que foram construídos a Caixa da Mãe d'Água e o Aqueduto da Carioca, uma das maiores obras de engenharia do país naquele momento. A Caixa da Mãe d'Água é bem interessante porque foi uma das primeiras grandes obras hídricas que nós tivemos, uma não, foi a primeira grande obra hídrica que nós tivemos no país, na cidade do Rio de Janeiro, no país como um todo. E justamente seria um reservatório do Rio Carioca, justamente porque a partir dali, inclusive, você criou braços do Rio Carioca para outras localidades, como, por exemplo, é a partir da Caixa da Mãe d'Água que vai sair um braço para abastecer, por exemplo, o Largo da Carioca, o chafariz do Largo da Carioca, passando ali pelo Aqueduto da Lapa. A gente, quando pensa, o processo de canalização, os processos de canalização do Rio Carioca, que eles são vários e são vastos, né? A gente começa a pensar sobre isso lá no século XVIII, né? Então, quando a gente está pensando sobre isso no século XVIII, estamos pensando ainda, no mínimo, porque a cidade ainda não tem um volume de pessoas tão grande assim, né? Então, ainda não existe a necessidade, uma necessidade tão grande de você investir nisso. Mas, conforme a cidade vai sendo ocupada, conforme a cidade do Rio de Janeiro toma o status de capital, né? De centro, aí, antes mesmo da chegada da família real, esses esforços, eles vão sendo multiplicados. Então, a gente vai começar a pensar em criação de infraestrutura mesmo para você manejar esse rio e para você conseguir direcionar. E como a gente pensa, o que era o abastecimento de água? A gente não tinha água encanada, tal qual a gente percebe hoje, né? Que a gente abre a torneira ou que existem postos de abastecimento, uma infraestrutura desse tamanho. Não, na verdade, naquela época, o acesso à água, o acesso da população à água era através dos chafarizes. Então, esse manejo do rio, ele vai ser feito justamente para ou direcionar para o chafariz que já exista ou para se criar novos pontos, novos postos, justamente para que as pessoas possam ter acesso à água. E aí vai ser nesse contexto que nós vamos observar diversas obras, inclusive uma das obras que é representativa do ser carioca e da imagem do Rio de Janeiro, que vão ser os Arcos da Lapa. No imaginário popular, o aqueduto, ele não é um aqueduto, né? Ele é os Arcos da Lapa e ele é um cartão postal do Rio de Janeiro, ele é um motivo de orgulho e que faz parte do ser carioca. Mas, ele teve uma função estratégica e teve uma função que representa um momento de bastante relevância, dá para dizer até quase que tecnológica, quando a gente vai pensar para que ele servia. Então, esse aqueduto, ele foi pensado e repensado e foi fruto de uma necessidade de abastecimento de água na cidade. Então, ele surge inicialmente, não como a gente conhece hoje, né? Ele surge, as primeiras estruturas dele vão ser em madeira e vão causar entupimento e vai ter diversos problemas até que a gente cria a estrutura tal qual existe hoje em dia, né? Mas, para que a água passasse por ali, não bastou criar o aqueduto. Esse aqueduto não seria nada sem os reservatórios que estão lá em cima na trilha do Carioca. E a caixa da mãe d'água vai ser o principal fator para fazer com que a água chegasse até o Largo da Carioca. Então, com esse reservatório, mais essa construção monumental, né? Dos arcos, do aqueduto da Carioca, é que a gente vai conseguir efetivamente fazer a primeira obra de transposição de rio no país, né? Então, os arcos, eles são simbólicos em diversos níveis, porque se hoje eles representam justamente a identidade carioca e estão ligados ao que é a Lapa, a Bohemia, toda uma questão de imaginário que nada tem a ver com o rio atualmente, né? Eles começam já com uma imponência, com uma questão bastante importante e relevante para a cidade. Eles são efetivamente criados como uma utilidade, eles são úteis, eles são feitos como uma obra, uma obra não para apenas ser um monumento. Acaba sendo um monumento pela grandiosidade que ele exerce, né? Que ele tem, que é só a gente olhar, a gente sente o impacto. desse monumento, mas ele efetivamente foi importantíssimo para que a água chegasse para as pessoas de uma forma geral. A banheira do imperador, ela tem uma relevância bastante significativa porque ela está no contexto da trilha do Carioca. E essa trilha do Carioca é uma trilha oficial, né? Que quem quiser pode entrar no site do Parque Nacional da Tijuca e vai encontrar informações sobre essa trilha. E é uma trilha muito importante e ela tem esse nome justamente porque marca alguns equipamentos, algumas questões relacionadas ao Rio Carioca. E as obras de infraestrutura desse rio, mais especificamente. O Mirante da Guanabara tem esse nome e esse nome é excelente, inclusive, quando a gente pensa o que é visível a partir desse mirante, que é basicamente a cidade toda, incluindo parte de Niterói. Então, o mirante, do mirante, primeiramente, a gente consegue observar o traçado que foi feito para a construção, para o encanamento do rio, né? Em direção aos arcos da Lapa, né? O aqueduto da Carioca. Então, você tem a visão desse manejo dessa obra que foi feita. Você tem a visão do centro da cidade plenamente e essa contraposição dos prédios meio que espremidos entre a Baía de Guanabara e a rede de montanhas da cidade. Você consegue visualizar parte de Niterói, né? Porque está logo ali em frente à Baía de Guanabara. E você consegue visualizar realmente grande parte da cidade. Então, esse mirante da Guanabara, ele nos ajuda a perceber justamente uma das principais obras feitas em relação ao Rio Carioca, né? Que foi justamente a transposição desse rio, a criação desse braço que direcionou a água até o Largo da Carioca, até o chafariz que existia ali. É, chafariz é uma coisa que eu particularmente gosto muito. E é uma coisa que ainda temos muito na cidade, né? Hoje a gente vê chafariz, a gente acha assim, ah, é bonito. Ah, alguns ainda funcionam, né? É bonito, é uma obra de arte, vários são obras de arte, né? E é muito curioso. Por quê? Porque a ideia de chafariz era justamente abastecer a população. Quando você tinha um chafariz, é porque você conseguiu criar um braço de água potável até esse chafariz e desse chafariz jorrar água para as pessoas pegarem. E, obviamente, essa água jorrava, vinha direto na nascente, 24 horas por dia. Tem um famoso chafariz, que era o chafariz do Largo da Carioca, que hoje não existe mais, foi destruído, mas que inicialmente tinham 16 bicas, alguma coisa em torno disso. E, posteriormente, ele foi aumentado. Para vocês terem uma ideia, tinham 35 bicas. Vocês imaginem, o Largo da Carioca, então, já tinha lá o mosteiro de Santo Antônio. As pessoas em fila com os seus animais, porque os animais precisam beber água. As pessoas em fila com as suas latas, baldes vazios, justamente para pegar água no chafariz e levar para casa. Esse foi derrubado, mas nós temos um chafariz que permanece e que era, inclusive, abastecido pelo Rio Carioca, que é o chafariz do Mestre Valentim, que temos na Praça 15. Aí, por que nós temos um chafariz? Aquilo nem parece um chafariz, né? Parece um castelinho, uma torre ali, mas, na verdade, era um chafariz. E por que ali? Porque você imagina, os navios chegavam aqui. O marinheiro ia ter que andar tanto para buscar essa água potável que não dava, né? Era fundamental você ter um chafariz bem ali próximo, bem próximo às embarcações, né? Justamente porque dali se enchia aqueles barris de água potável que se colocavam no navio para você fazer o trajeto de volta. É uma coisa que a gente que não está acostumado com isso, a gente acaba sempre esquecendo. Porque a gente precisa de estar no mar, tem água. Não! A gente precisa de água potável. E era dessa forma que a gente conseguia água. Ainda na cidade do Rio de Janeiro, nós temos alguns remanescentes. Nós temos ainda um remanescente na Rua do Riachuelo, próximo ao comércio ali. Mas aí está pintadinho, está bonitinho. Dá para ver, né? Que vem efetivamente do Morro de Santa Tereza. E nós temos um na Glória, na Rua da Glória mesmo. Que é também, ainda se conserva, ainda está conservado. Foi recentemente pintado. Ainda a gente pode ver os chafariz que abastecer. Elam chafarizes menores, com três bicas, quatro bicas. Nada se comparou efetivamente ao chafariz da Carioca.